Olá, estudantes do nono ano. Aula de Ciências, professora Larissa, nosso intérprete, o Kelvin. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o fixismo, uma construção humana, mas também vamos falar aí das mudanças de paradigmas, nessas mudanças de pensamento que foram acontecendo ao longo do tempo. E para a gente começar, então, a falar do pensamento que hoje nós chamamos de evolucionista, vamos dar uma olhada nesta imagem, né? A gente tem hoje uma biodiversidade, uma variedade de vida imensa no nosso planeta. Como que a gente explica tamanha biodiversidade? Então, você já sabe que não é pela teoria do fixismo. Então, a teoria do evolucionismo, que nós vamos começar a conhecer, ela é uma das responsáveis, então, por explicar essa variabilidade existente. Então, em meados lá do século XVIII, né? Ali no comecinho do século XIX, começou a ganhar força entre os pesquisadores, cientistas da época, uma visão na qual eles, em comum, né? Defendiam que em tudo que existia, aconteciam mudanças. Isso desde o relevo, o nosso próprio planeta, até os seres vivos. Então, começou a ganhar força cada vez mais essa discussão aí sobre mudanças, tá? Algo que até ali, né? O século XVIII, não se falava muito, porque se defendia o fixismo, aquela ideia de que os seres vivos eram imutáveis. Esse pensamento, que fala bastante em mudanças, ele ficou conhecido como transformismo ou, hoje, muito mais conhecido como evolucionismo. Então, de acordo com essas ideias evolucionistas, os seres vivos, eles não são imutáveis, tá? Eles, ao contrário, eles são capazes, eles podem sofrer transformações ao longo do tempo. Essa é a principal ideia evolucionista, essas mudanças, essas transformações que vão acontecendo aí. E antes da gente dar continuidade, então, às nossas explicações, temos aqui a primeira atividade da aula de hoje, que diz o seguinte, quando falamos em evolução, referimos-nos às mudanças que ocorrem, que ocorreram nos organismos ao longo de milhares de anos. Existem diferentes teorias hoje que tentam explicar essas mudanças. Explique aí, então, com as suas palavras, o que é evolucionismo. Então, não é o conceito que está lá no dicionário, é para você tentar explicar a tua visão, o que você já tem de conhecimento sobre o evolucionismo. Então, escreve aí, vou dar um tempinho, já retorno com a correção e aí nós vamos começar a entender melhor sobre esta teoria. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E então, o que é o evolucionismo? Existem várias formas de a gente explicar, várias possibilidades de resposta. Mas o evolucionismo é uma teoria que foi elaborada por várias pessoas, diversos pesquisadores, cientistas, contribuíram, cada um com a sua ideia, para tentar explicar, então, as mudanças, as alterações sofridas pelos seres vivos ao longo do tempo. Então, quando falamos em evolucionismo, estamos falando de mudanças num ser vivo e essas mudanças não são num piscar de olhos. Muitas vezes elas levam milhares de anos para acontecer, mas elas acontecem. E a primeira vez, então, que isso começou a ser falado foi lá, finalzinho do século XVIII, começo do século XIX. Então, vamos entender um pouco mais a respeito do evolucionismo. Um dos primeiros pesquisadores estudiosos daquela época a falar em transformismo ou evolucionismo foi esse cara aqui, Georges Louis Leclerc. Ele é na história e nas pesquisas é muito mais conhecido como Condry Buffon, tá? E ele foi um dos primeiros, então, a começar a jogar aí na sociedade da época essa ideia de mudanças, tá? Foi, na época, muito questionado, afinal, ele estava indo contra a ideia que era defendida pela maioria das pessoas. Isso gera discussões. Mas, ele começou a falar sobre isso, então, e as suas ideias são muito importantes hoje, né? Para a construção desse pensamento evolucionista. Ele acreditava, então, que as espécies, elas se modificavam, mas de uma maneira restrita. Ele acreditava, ele defendia que os seres vivos tinham um molde interno que fazia com que essas mudanças fossem acontecendo ao longo do tempo. Então, ele chegou a publicar um material, um livro chamado História Natural, na qual ele expôs ali as suas ideias evolucionistas. Só que, na época, ele acabou esbarrando, ficando travado esse trabalho dele por conta de algumas limitações. O que que seriam essas limitações aí, afinal? Na verdade, ele não conseguia explicar tudo aquilo, né? Que estavam ali algumas ideias vagas a respeito de como que as características eram transmitidas de um ser vivo ao outro. Não se tinha conhecimento de genética, como a gente tem hoje. Então, ele acabou meio que limitado na sua obra por conta disso, tá? Mas, mesmo assim, a gente considera aí as ideias dele fundamentais, porque foi um dos primeiros a levantar, a colocar para a sociedade essa ideia de que os seres vivos mudam, sim, com o passar do tempo. Com o conhecimento dos fósseis, com os estudos de anatomia, de embriologia, que foram avançando aí, surgiram mais teorias evolucionistas. E todas elas, então, basicamente defendem que os organismos sofrem mudanças ao longo do tempo. Então, a partir do momento que se descobriu, então, fósseis, deu para comparar, deu para visualizar, né? O que mudou, o que não mudou. E aí, os estudos foram ganhando cada vez mais força com base aí nas teorias evolucionistas. Essas mudanças observadas nos fósseis, por exemplo, elas, né, mostram aí para a gente semelhanças e diferenças entre seres do passado e os seres atuais. Dá uma olhada aqui nos crânios, então, de humanos, dos nossos antepassados, né? A gente consegue perceber que tem certas características em comum a todos esses hominídeos, mas tem algumas coisas diferentes também. Então, isso é uma prova concreta de que as mudanças realmente acontecem ao longo do tempo com os seres vivos. Ou seja, é uma prova de que o evolucionismo realmente acontece. E todas essas teorias, então, evolucionistas falam em mudança. O que muda entre uma e outra? A forma como a teoria explica o porquê da mudança, tá? Então, entre as principais teorias evolucionistas hoje em dia, a gente tem aí destaque para o Lamarquismo, o Darwinismo e o chamado Neo-Darwinismo. Então, todas essas teorias você vai conhecer em breve. Dá uma olhada aqui nesse esqueminha, um resuminho aqui, só para a gente entender mudanças, o que muda entre o fixismo e o evolucionismo, tá? Então, as ideias fixistas, lembra que elas acreditavam que as espécies eram imutáveis. Já o evolucionismo, ele propõe que as espécies evoluem, ou seja, elas mudam ao longo do tempo. O fixismo achava que cada ser vivo tinha uma origem diferente, que eram originados por um ser divino e numa escala, numa ordem, né? Uma escala de complexidade. Já o evolucionismo defende a ideia de que todo ser vivo tem o mesmo ancestral, uma origem comum. E essa teoria do fixismo até ali, o século XIX, ainda ela era defendida, acreditada. E o evolucionismo é a ideia que é mais aceita atualmente para explicar aí sobre origem, mudanças dos seres vivos, evolução, adaptação. Vamos anotar isso no caderno, então, para ficar bem claro e bem resumidinho qual a diferença entre fixismo e evolucionismo? Então, vou dar um tempinho para que você anote e já retorno aqui. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Então diz assim, segundo o, aí você vai colocar qual é a teoria Os organismos são imutáveis, as espécies que conhecemos hoje sempre tiveram a mesma forma e manterão assim enquanto existirem De acordo com o, aí a outra teoria você vai identificar, as espécies se modificam ao longo do tempo e muitas espécies atuais surgiram há relativamente pouco tempo Então você completa aí essas lacunas e claro né, é sempre interessante que você socialize, discuta, converse ali com a sua turma a respeito disso, assim entre erros e acertos vocês vão aprendendo juntos Então vou dar um tempinho pra você preencher e já volto pra nossa correção Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto